Que mulher é essa? Que eu vejo na tela, no vela As mulheres à minha volta Não se parecem nada com ela É só mulher sexy Que desliza quando passa A coxa não entra E se entra é para dar graça Que mulher é essa? Que eu vejo na publicidade Será que as feias Vivem todas na minha cidade? Só mulher bonita Todas altas e esguias E só entra gorda Para perder calorias Mas a preta não entra A baixa não entra não A velha não entra A torta não entra não Quanto talento gasto em vão Quanto talento gasto em vão Que mulher é essa? Que desfila lá na passarela Nunca há de entrar na moda Nunca há de entrar na moda O pé descalço da Gabriela Só mulher com estilo Com glamour e muito brilho Toda roupa senta Só a gente é um serido Que aparece tanto na revista Três folhas só de fotos E um cantinho de entrevista E o que é que importa? Quem quer saber do que fala? Muito mais importa Que vestido leva à cala Mas a preta não entra A baixa não entra não A velha não entra A torta não entra não Quanto talento gasto em vão Quanto talento gasto em vão Mas a preta não entra A baixa não entra não A velha não entra A torta não entra não Quanto talento gasto em vão Tchau, tchau Tchau Mas a preta não entra A baixa não entra, não A velha não entra A torta não entra, não Quanto talento gasto em vão Quanto talento gasto em vão Aplausos 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 Aplausos